Sabendo que João Paulo aplicou R$ 500,00 a juros simples de 3% ao mês e recebeu R$ 75,00 de rendimentos, quantos meses durou a aplicação feita por ele? Então, primeira coisa, vamos lá, qual é o assunto desse probleminha? É um probleminha de juros simples, ficou muito claro isso para a gente, é um probleminha de juros simples e ele está querendo saber o tempo que durou a aplicação, é um probleminha de juros simples onde ele está querendo saber o tempo que durou a aplicação. Primeira coisa, falou em juros simples, já tem que estar com essa formulazinha aqui na cabeça, já é automático, falou em juros simples, o guerreiro já tem que estar com essa formulazinha aqui, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. mnemônico, para você memorizar essa fórmula, juros é igual àquele relógio, citizen, é isso aí, é só você lembrar da marca daquele relógio, citizen, é isso aí, aí você não vai esquecer a fórmula dos juros. Pô Marcão, me dá aí um bisu para memorizar, eu tenho dificuldade, anota aí, vamos lá, mais uma para você, citizen, é isso aí, aí você memoriza a fórmula dos juros, por quê? Tudo que for falado, você vai jogar nessa fórmula, tudo que ele falou ali no probleminha, você vai jogar nessa fórmula, e com certeza através dessa fórmula, você consegue encontrar o tempo, vamos lá, olha como é fácil, é só seguir ali o que o problema está falando, você vai substituir ali e vai encontrar o tempo, ó, vamos lá, João aplicou 500 reais, então esse é o capital, a taxa de 3% ao mês, e recebeu 75 reais de rendimento, rendimento, para quem não sabe, é a mesma coisa que juros, então eu já tenho aqui os ingredientes necessários para substituir na fórmula, ó, juros, 75, rendimento é a mesma coisa que juros, é igual ao capital, o capital que ele aplicou, 500, vezes a taxa, qual é o valor da taxa? 3% ao mês, vezes o tempo, que eu não sei, dividido por quanto? Por 100, é só não inventar, ó, facão no zero, ó, pô, pô, organizando a bagunça, 75, é igual, ó, 5 vezes 3, família, 15, então 75 é igual a 15T, T vai ser igual a 75, dividido por 15, T vai ser igual a 5, 5 o que? Meses, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A, marca o V da vitória e vai ser feliz!